O que é a Constituição da República Federativa do Brasil? O que é a Constituição da República Federativa do Brasil? O Ministério Público na Constituinte já se encontra ao palco o mediador, o conselheiro Marcelo Weitzel e os palestrantes. O que é a Constituição da República Federativa do Brasil? Atuou como procurador de justiça, presidiu a Associação Paulista do Ministério Público por dois mandatos e a Confederação Nacional do Ministério Público por três. Desempenhou a função de secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foi eleito governador daquele Estado e deputado federal. Nós informamos que o doutor José Paulo Sepúlveda pertence e, por motivos de força maior, não pôde comparecer a este evento. E, neste momento, eu passo a palavra e a condução deste trabalho ao mediador, desejando a todos um ótimo evento. Bom, boa tarde a todos. E, sem maiores, os currículos já foram apresentados, depois são duas figuras por demais conhecidas. Então, vou passar aqui para esse nosso bate-papo informal. Começamos, então, me permite, com o doutor Elisídez aqui. Exatamente. Os mais velhos, primeiro. Boa tarde a todos. Me chamaram aqui para fazer um bate-bola com dois outros, mas agora me parece que o meu ídolo não compareceu, que é o ministro Sepúlveda pertence, a quem eu sucedi. Como procurador-geral da República, quando ele foi para o Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria começar dizendo um pouco da minha vida de Ministério Público. Quando eu saí da faculdade em Minas Gerais, eu sabia que eu queria ser promotor. E o primeiro concurso que apareceu foi no Estado de Goiás. E lá eu fui fazer concursos. E por lá fiquei durante cinco anos como promotor de justiça. Quando surgiu o primeiro concurso para o Ministério Público Federal, depois de 150 anos de independência do Brasil, o primeiro concurso para procurador da República, ou seja, para o Ministério Público Federal, surgiu em 1972, ano do SESC centenário da nossa independência. E eu vim fazer o concurso. Vim com, da comarca do interior de Goiás, Goianésia, eu vim com a Constituição, que era a Constituição de 1969, e vim com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Quando eu me deparo no concurso com alguém, todos eles cheios de mala, de livro, porque podia consultar, e eu não sabia que podia. Eu falei, concurso é competição. Eles estão armados, eu estou sem arma, como é que eu vou fazer? Me lembro até que nesse primeiro grupo de provas era Direito Constitucional, Administrativo e Tributário. Comarca do interior, eu nunca ouvi falar em Tributário na minha vida. Quer dizer, nem Código Tributário eu tinha na mão. Aí, isso em 1972, eu fui, falei assim, já estou aqui mesmo, vou fazer a prova. E tinha aquela, era a prova de múltipla escolha em que quem acertasse, quem errasse uma questão, perdia o ponto de outra que ele tivesse acertado. Ou de ar a duas por uma, qualquer coisa desse tipo. Eu falei assim, eu só vou responder aquilo que eu tenho certeza. Chegou na prova de Direito Tributário, eu disse assim, como é que eu vou fazer? E uma fiscal lá, que se não me engano, era uma procuradora, que depois eu me tornei muito amigo, ela falou assim, eu estou vendo aqui que o senhor não tem o Código Tributário, o senhor não quer um emprestado? Eu falei, claro que quero. Aí ela me deu o Código e eu respondi alguma coisa. E fui embora namorar, porque eu tinha uma namorada em Belo Horizonte. E as outras duas provas do concurso eu não fiz, porque era domingo, quinto e domingo. Eu falei assim, eu já estou de licença mesmo na comarca, eu vou embora, aproveitar esse tempo aí. E não fiz as duas provas. Um desses que eu vi com a mala na mão para fazer o concurso era o Resec, que era meu contemporâneo de faculdade, era um ano à minha frente na faculdade, nós éramos muito amigos. Eu disse para ele, não dá, não é? Competi com você cheio de mala, cheio de livro dentro da mala, não dá, não é? Aí eu fui. Fui embora. Quando sai o resultado do concurso, o Resec me disse, pois é, seu bobo, você passou. Você podia ter continuado. Naquela prova que você fez, você passou, você podia ter continuado. Aí eu fiquei com raiva de mim mesmo e falei assim, o segundo eu faço. E aí, no ano seguinte, eu fiz o concurso para o Procurador da República. Mas desde o... E foi aí que eu me enganei. Eu pensei que o Ministério Público Federal fosse o Ministério Público. E não era Ministério Público. O que era Ministério Público Federal era só uma pontinha de poucas varas penais que havia na Justiça Federal. O resto, o Ministério Público Federal, até 1993, ou seja, cinco anos depois da Constituição, ele ainda era o representante judicial da União. 90% do serviço do Ministério Público Federal, nesta época, era a advocacia da União. Não era Ministério Público. E como eu estava acostumado com o Ministério Público no interior de Goiás, quando eu passei no concurso de Procurador da República e fui para São Paulo, e foi aí que eu conheci o doutor Fleury como membro do Ministério Público do Estado, que admitia os procuradores da República como sócios da Associação do Ministério Público Paulista. e nós frequentávamos lá a sede da associação, principalmente na sexta-feira à noite, para tomar a cervejinha. E era de lá que vinha do interior o novel promotor de justiça. Não podia falar de processo. Só de cerveja. Mas era um tempo bom. Mas o que eu ia dizer? Nós éramos mais representantes judicial da União. O que eu fiz? Não, eu quero uma vara penal. Quero trabalhar perante uma vara penal, porque aí eu sou Ministério Público. E foi assim que eu fui parar em São Paulo, sempre trabalhei em vara penal, mas que havia alguns mandados de segurança também nessas varas criminais. E eu me lembro aqui, eu gosto de falar isso para os mais novos, para saber como é que eram as nossas dificuldades e o que nós passamos. No interior de Goiás, eu tinha a minha maquinazinha de escrever, eu que tinha que levar, não tinha papel nem timbrado da procuradoria, nem nada, era papel comum, há quatro aí, que nós mesmos é que fazíamos, que não havia secretária. Você era abandonado lá no meio do mato, com a sua máquina de escrever, e você que dava conta. Eu me lembro até hoje, que fui trabalhar com um juiz em Porangatu, hoje, antes, naquela época, médio norte do estado de Goiás, e hoje, extremo norte do estado de Goiás, com a divisa do estado de Tocantins, quando separaram. Um juiz me disse assim, eu falei assim, gente, eu passei em um concurso, eu não sei nada de prática de Ministério Público, me jogam a quarenta e tantos quilômetros, a quatrocentos e tantos quilômetros de distância da capital, e eu não tenho com quem conversar para me ensinar, inclusive, a fazer uma denúncia, a fazer uma alegação de finais. Eu não sabia. Felizmente, encontrei um juiz que chegou para mim, me chamou e falou assim, olha, essas alegações finais que você copiou lá de Minas Gerais, eu fui lá no cartório, antes de assumir, e fui lá e tirei uma opção de cópia de processo. As alegações finais eram assim, provada a autoria e materialidade do fato pela procedência da denúncia. Essas eram as alegações finais. E eu fiz isso, o juiz me chamou e falou assim, olha, os seus chefes lá em Goiânia não gostam disso não, você faz um histórico aí. E foi assim que eu fui aprendendo com o juiz, que tornei meu amigo dele, e nós conversávamos muito sobre direito. E foi assim que eu comecei a minha vida profissional. E até hoje, eu ainda vejo muito isso. Esses cursos preparatórios que se fazem hoje, mas jogam o sujeito na comarca, é uma pena. você vai ver membro de Ministério Público julgado na comarca sem saber nada, nunca oferecia uma denúncia, não sabe bem o que é isso, como é que faz, passou no concurso, passou, não há problema nenhum, passou, mas como é que você faz? E é por isso que, às vezes, hoje, principalmente, em que o Ministério Público está em alta, está aí na mídia, o membro do Ministério Público no interior isolado lá pode tomar caminhos que não deva tomar. Mas vamos, deixa eu voltar, então, a São Paulo. Fiz o concurso e fui para lá. Enganador, porque eu pensei que o Ministério Público Federal fosse realmente Ministério Público, mas ele era representante judicial da União. E eu me lembro que, naquela época, nós até rimos um pouco, porque recebemos um telex do Procurador-Geral da República individualmente. O Procurador-Geral da República disse, à época, em mandado de segurança contra autoridade da União, não se pode opinar contra o ato coator. Tem que ser o mandado de segurança, você tem que opinar contra o mandado de segurança e a favor do ato coator. E mandado de segurança. Ou seja, o Ministério Público era instruído ou mandado a fazer o que a lei não fala, o que a lei não manda. Ou melhor, o que a lei proíbe. Porque em mandado de segurança, você é imparcial, você está dando ali é parecer pela legalidade ou não do ato coator. Eu só estou dizendo isso para mostrar que os velhos tempos foram consertados pela Constituição de 1988. E o grande problema que eu tinha que dizer aqui a respeito da Constituição e que eu vivi foi exatamente a separação dolorosa para muitos e para meu gáudio. Ela ocorreu muitos anos na frente, depois da Constituição, foram cinco anos, quando eu, Procurador-Geral da República, entreguei para o Advogado-Geral da União, Geraldo Quintão, todo o acervo que nós tínhamos na Procuradoria dos processos de interesse da União em que nós atuávamos como advogados. E aí, o alívio para mim foi muito grande, internamente e intelectualmente. Eu tive ocasião de assentar, ter assento no tribunal, antigo Tribunal Federal de Recursos, que era o segundo grau da Justiça Federal, hoje substituído pelo STJ, e eu assentava ali e mandado de segurança, eu não sabia se eu era custoslegios ou se eu era defensor da União. Essa aporia sempre existiu enquanto eu exercia a dupla função. A Constituição separou. Fleury pode dizer melhor do que eu a respeito disso, porque nos Ministérios Públicos dos Estados, isso já não existia. quando eu fui para Goiás, você não podia nem ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu só fui me inscrever na Ordem depois que eu me aposentei. Felizmente, houve essa separação da Advocacia da União com o Ministério Público. Não obstante, vários e vários brilhantes colegas lastimaram profundamente essa separação. Com o seguinte argumento, a União tem que agir direito. Então, o meu cliente União tem que agir direito. E, portanto, eu vou opinar sempre a favor dela porque ela sempre age direito, o que não é verdade. Hoje nós sabemos disso. E muita gente pensava, mas aí o prestígio do Ministério Público naquela época se deve à representação judicial da União, com o que também eu não concordava. e essa foi a grande discussão interna dentro do Ministério Público Federal, foi essa separação. Dessa eu participei. Das demais nuances do Ministério Público na Constituição, eu confesso que não participei da feitura da Constituição como participou do doutor Fleury, que era o presidente da, não sei se ainda era CAEMP, já era CONAMP, antes era CAEMP, você também é do tempo da CAEMP, e eu tinha um amigo em Goiás também, desse time, Zé Pereira da Costa. Como Procurador-Geral da República, eu nada mais fiz do que encontrar uma Constituição nova, que não tinha feito nem um ano, porque eu assumi a Procuradoria-Geral em junho de 89, um ano, portanto, menos de um ano de vigência da Constituição, nada mais fiz do que tentar aplicar o texto constitucional que estava ali, que, aliás, era o primeiro texto que tinha uma definição de Ministério Público, nenhuma outra tinha, as outras falavam do Ministério Público da seguinte forma, o Ministério Público que tem por chefe o Procurador-Geral da República e mais nada, não se sabia o que era Ministério Público, até que um trabalho, e aqui eu sou obrigado a confessar, o protótipo para mim do Ministério Público à época era o Ministério Público do Estado de São Paulo, a sua revista Justiça, os congressos de teses, que associação é que fazia, aquilo era de uma riqueza e era um quadro de pessoal, de promotores, de procuradores, que era o espelho que todo mundo queria de Ministério Público no Brasil, tanto é que o doutor Fleury é que comandou como paulista e como presidente da CONAP essa mudança na Constituição e o texto constitucional. Eu acho que o monólogo meu acabou, já falei demais e agora eu vou ouvir aquele promotor mais novo do que eu, que vinha do interior de São Paulo para tomar cervejinha na sexta-feira à noite na sede da Associação Paulista do Ministério Público. Bom, boa tarde a todos e a todas. Vim falar de pé porque é uma temeridade dar a palavra a um ex-político sem mandato. Ele pode se estender mais do que deve e para isso é bom falar de pé porque a hora que as pernas cansam a gente sabe que a plateia está mais do que cansada. Mas eu queria em primeiro lugar agradecer a oportunidade de estar aqui reunido com vocês para trazer um pouco da história do Ministério Público. E quando eu vejo hoje aqui tantos jovens e tantas jovens eu diria para vocês o seguinte é aquela velha história que eu posso falar meninos eu vi e mais do que meninos eu vi meninos eu vivi essa história. porque hoje eu queria saudar o doutor Marcelo quero saudar o meu grande amigo Aristides Junqueira que nos ajudou muito na Constituinte principalmente naquilo que ele falou e nós vamos chegar lá daqui a pouco que era exatamente um dos obstáculos que nós encontramos para fazer com que o Ministério Público se tornasse a força que tem hoje. O Ministério Público nem sempre muita gente acha que chegou e o Ministério Público sempre foi como é hoje com garantias com independência com autonomia administrativa financeira mas não era assim não não era assim não o Alicídio já deu alguns exemplos e eu faço uma comparação para mostrar que nem sempre as coisas são como elas aparentam contando uma historinha que aconteceu comigo quando uma manhã eu tinha mania mania não eu escrevia artigos de jornal para jornais principalmente jornais de bairro lá em São Paulo já como ex-governador e entra um sobrinho meu na sala eu estava na minha velha máquina Elgin de escrever uma maquininha portátil e escrevendo um artigo ele entrou olhou a primeira vez saiu do meu escritório voltou a segunda vez daqui a pouco eu escuto ele chamando os dois irmãos André Lucas o tio Fleury tem um computador que imprime direto não precisa de impressora ele nunca tinha visto uma máquina de escrever na vida e para ele foi uma grande surpresa às vezes o passado se confunde com o presente e o presente se confunde com o passado eu ingressei no ministério público em 5 de dezembro de 1973 portanto no mesmo ano que o Aristides ingressou na procuradoria da república em 1973 o promotor público que era a denominação que existia na época ele era um acusador sistemático e defensor dos órfãos e das viúvas porque sempre atuava a favor dos hipossuficientes e no interior de São Paulo nós fazíamos inclusive a parte trabalhista o atendimento ao público que a gente até chamava de PTB não do Roberto Jefferson mas o PTB e que era atendimento às pessoas que procuravam o promotor o promotor tinha uma presença muito grande na comarca e atuávamos sistematicamente a favor dos hipossuficientes e na área penal exercimos as funções que hoje são típicas de Ministério Público até hoje havia uma total falta de infraestrutura nós tínhamos que imprimir o papel timbrado não havia papel timbrado para promotor nós tínhamos que imprimir o nosso próprio papel imprimimos o papel o Ministério Público era uma unidade de despesa da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo e era assim na maioria dos estados a Procuradoria Geral por favor da magistratura ocupava dois andares no prédio do Fórum João Mendes Júnior na Praça João Mendes em São Paulo era essa estrutura do Ministério Público se havia uma briga com o juiz e era mais ou menos frequente que isso acontecesse por algum motivo primeira coisa o juiz tirava a chave do Fórum porque às vezes o promotor queria trabalhar mais tarde ele tirava a chave do Fórum e proibia de frequentar o cafezinho era assim que as coisas funcionavam o Procurador Geral de Justiça não despachava com o governador era demissível ad nutum e se reportava ao Secretário da Justiça promoção era assim você para ser promovido você tinha que fazer o corredor do merecimento você ir atrás dos políticos pedir apoio para eles para que eles o indicassem o Secretário da Justiça tinha uma grade de indicações e aquele que tivesse mais indicações tinha o merecimento reconhecido e era promovido não muito diferente o que acontece para tribunais superiores até hoje essa que é a verdade mas era assim que funcionava naquela época era a regra a presença do promotor na comarca era atestada pelo escrivão do tribunal do júri você era obrigado a comunicar ao escrivão que você estava presente na comarca porque ele fazia o atestado de presença do promotor e o promotor era uma figura solitária naquela época eu dizia que quem gostava de promotor era outro promotor e em alguns casos a família do promotor não era unânime porque tinha o problema ainda minha filha que é médica hoje ontem ainda eu conversava com ela e ela é especialista em UTI neonatal ela me dizia do nascimento da filha de um casal de promotores também conhecido como União de Olerites um casal de promotores que nasceu a filhinha e a moça sem saber que ela era minha filha falou olha coitadinha ela vai ser filha de promotor vai sofrer vai ver o pai trabalhando no final de semana pilhas de processo tudo e ela virou e falou assim eu sei o quanto sofre uma filha de promotor porque eu sou filha de promotor e a pergunta era inevitável quando que você vai ser juiz? quando que você vai ser juiz? eu me recordo de um dos mais brilhantes membros do Ministério Público de São Paulo já falecido Antônio Carlos Penteado de Moraes nosso companheiro de cerveja nas sextas-feiras o Antônio Carlos Penteado de Moraes foi um promotor e um procurador de justiça brilhante e aí foi pelo quinto concessional meu grande amigo ele ofereceu uma recepção eu tive a oportunidade de estar lá e tinha uma tia dele velhinha que virou e falou assim puxa Antônio Carlos você demorou tanto felizmente agora você conseguiu ser juiz então essa era esse era o Ministério Público pré-constituinte era isso que nós tínhamos que corrigir e como é que era isso legalmente falando até 1976 os estados tinham autonomia constitucional para organizar o seu Ministério Público a constituição de 1967 e 69 promoveu uma centralização com a redução das competências inclusive das atribuições do Ministério Público através da diminuição das chamadas competências residuais dos estados em 1981 eu já era vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público e me tornei vice-presidente da CAEMP Confederação das Associações Estaduais do Ministério Público e nós chegamos à conclusão de que não havia mais como tentar mudar criar um novo Ministério Público partindo dos estados que nós tínhamos que realmente partir para a federalização do Ministério Público no sentido de se tornar uma instituição protegida pela Constituição Federal E aí nós conseguimos a aprovação da primeira lei complementar que tratava do Ministério Público como um órgão autônomo dentro da organização constitucional que foi a lei complementar número 40 de 1981 que decorreu do artigo 96 parágrafo único da Constituição da Emenda Constitucional 7 de 77 essa lei complementar trazia tudo aquilo que era importante na época para o Ministério Público mas foi vitimada por vetos do Poder Executivo que mutilaram a lei e criaram uma frustração muito grande em relação ao que aconteceu aí teve essa aprovação dessa lei teve uma foi um trabalho da então CAEMP um trabalho excepcional para os senhores terem uma ideia em quatro meses nós estivemos 33 vezes aqui em Brasília para convencer o Congresso Nacional a aprovar a lei em 1983 nós assumimos a presidência da CONAMP e resolvemos buscar e eu chamo a atenção dos senhores para isso agora que é da maior importância nós resolvemos buscar uma identidade nacional do Ministério Público esse trabalho prévio foi um trabalho que nos preparou para entrar na Constituinte minimamente organizados e organizando o Brasil inteiro em torno das ideias de Ministério Público cada Ministério Público era diferente do outro vou relatar muito rapidamente o tempo o tempo é muito rápido para a gente falar aqui mas no Paraná por exemplo o Procurador Geral de Justiça tinha o título de desembargador e era obrigatório da Procuradoria Geral decorrido o prazo com o Procurador Geral ele ia automaticamente pelo Quinto Constitucional ele já ia para o Tribunal de Justiça estivemos num outro estado que eu não vou declinar o nome embora já esteja tudo prescrito mas nós estivemos num Congresso estadual num determinado estado pregando ideia de Ministério Público dizendo como é que deveria ser o Ministério Público terminou a nossa fala no encerramento do Congresso o presidente da associação da época estavam presentes presidente do Tribunal procurador Geral de Justiça estavam todas as principais autoridades judiciárias daquele estado chega o viu Marcelo chegou o presidente da associação e falou olha nós temos dois ônibus esperando um ônibus vai para o hotel o outro vai para o cassino falei o que vai para o cassino aí eu perguntei para o por a pessoa que estava ao meu lado que era o presidente do Tribunal de Justiça eu estava à mesa eu perguntei presidente cassino ele falou não não se preocupe é tudo seguro não tem problema nenhum esse cassino funcionava nos fundos de um bar e quando eu eu quis conhecer quando nós chegamos lá para a música anunciamos as presenças do procurador geral de justiça do presidente do Tribunal de Justiça dos visitantes e assim por diante esse era o Ministério Público daquele estado e o cassino pertencia ao irmão do governador fizemos palestras para as constituintes estaduais do Ministério Público do Mato Grosso do Sul e de Rondônia que passaram a ter a legislação mais avançada antes da constituinte em matéria de garantias e perrogativas do Ministério Público que foram incorporados na Constituição Estadual tivemos no Brasil inteiro em Alagoas o presidente da associação do Ministério Público era o presidente da OAB porque podiam advogar os promotores e ele acumulava as duas presidências em Sergipe o Procurador Geral de Justiça não era da carreira como em vários outros estados era o ilustre hoje ministro aposentado Ayres Brito que diga-se de passagem teve um papel relevante mesmo não sendo da carreira ele defendeu inclusive durante a constituinte que o Procurador Geral de Justiça obrigatoriamente e o Procurador Geral da República também fossem obrigatoriamente da carreira coisa que a classe política não admitia em hipótese alguma em Minas o Ministério Público entrou em greve e o governador de Minas era o promotor de São João Del Rey Tancredo Neves que foi promotor de Justiça em São João Del Rey no início da sua carreira aí os colegas de Minas me pediram para ir conversar com doutor Tancredo eu fui até lá com o presidente da CONAMP aí já era CONAMP não mais CAEMP e conversei com eles conseguimos resolver a questão da da greve né e ele disse o seguinte meu filho promotor não pode fazer greve isso não existe em lugar nenhum do mundo não pode e depois nós conseguimos fazer uma reunião histórica com ele onde ele falou 40 minutos sobre o Ministério Público foi aplaudido de pé aplaudido de pé então já candidato ao presidente da República o Aristides estava se não me falha a memória nesse encontro que foi aqui num hotel em Brasília ele saiu aplaudido de pé por todo o Ministério do Brasil aí nós fomos reduzir as notas taquigráficas ele não tinha assumido nenhum compromisso mas era um orador brilhante sem dúvida era um orador brilhante foram havia figura do promotor ad hoc em algumas em alguns estados promotor ad hoc era designado para determinadas funções naquele momento isso levou a certeza de que nós tínhamos que preparar o Congresso Nacional para constituinte e foram nada mais nada menos do que de 1981 até 1988 sete anos de preparação e nós passamos a sustentar que o Ministério Público era essencial à democracia do país muita gente me criticou à época porque não era uma ideia que setores mais conservadores do Ministério Público adotavam mas o Ministério Público participou diretamente a CONAMP participou diretamente da votação das diretas quando houve a votação das diretas fecharam o Congresso Nacional só tinha duas entidades civis presentes a OAB e a CONAMP e eu tive que dar carteirada para poder entrar no Congresso Nacional não foi nem sair para entrar no Congresso Nacional buscamos também abrir o Ministério Público para a sociedade para ter maior reconhecimento social vocês não imaginam a minha alegria quando eu vi em 2013 o Brasil inteiro se movimentando a favor do Ministério Público porque graças a atuação do Ministério Público ele adquiriu esse reconhecimento social que nós tanto buscávamos naquela época o exercício de novas atribuições a lei da ação civil pública nos deu um instrumento extremamente valoroso quando terminou a votação o plenário do Congresso Nacional aplaudiu o Ministério Público nós estávamos assistindo a sessão e aplaudimos quando se aprovou a lei da ação civil pública e o plenário inteiro se voltou para as galerias e aplaudiu o Ministério Público isso foi num crescendo mas o mais importante foi o seguinte todos os vetos que foram apostos à lei da ação civil pública depois viraram texto constitucional em 1988 todos aqueles pontos que foram vetados nós adotamos uma estratégia que era assim qualquer projeto de emenda à Constituição que tratasse de Ministério Público nós apresentávamos uma emenda se ia passar ou não era outro problema mas sempre com alguns princípios básicos e em 1984 por exemplo na emenda 13 a PEC do governo que tratava da forma de escolha do Procurador Geral da República o autor dessa PEC era o senador Otávio Cardoso que foi marido hoje falecido é nosso colega do Rio Grande do Sul e foi marido da Ana Amélia hoje senadora candidata vice na chapa do Geraldo Alckmin aí aconteceu algo inédito como nós fizemos um trabalho muito bem feito ia passar a emenda o governo retirou a sua própria emenda com receio de perder no plenário a aprovação o contato era permanente e aí tivemos uma fase mais específica que começa em 85 de preparação para constituinte puramente falando foi o fizemos o quinto congresso nacional do Ministério Público com o tema o Ministério Público e a Constituinte em seguida nós escrevemos uma carta de São Paulo foi um documento pregando exatamente o fortalecimento do Ministério Público fizemos uma pesquisa nacional para ver o que os membros do Ministério Público queriam o que eles desejavam que fosse colocado e criamos uma comissão para consolidar todos os textos constitucionais sobre o Ministério Público em 1986 junho de 86 nós tivemos a carta de Curitiba que se tiverem curiosidade isso está nos anais do Ministério Público houve também o primeiro encontro nacional de procuradores gerais e presidentes de associações e aí nós conseguimos o texto que finalmente nós iríamos lutar pela sua aprovação na Constituinte surgiram três problemas três problemas primeiro procurador geral de justiça estranho a carreira muitos membros de Ministério Público defendiam isso e a classe política desejava isso segundo ponto e o aricídio já se referiu a procuradoria geral da república os procuradores da república se dividiram uns achavam que o prestígio vinha exatamente da defesa judicial da União e nós sustentávamos que o prestígio adiviria como veio mesmo do exercício das funções de Ministério Público e o terceiro ponto foi a questão da advocacia os membros do Ministério Público em vários estados podiam advogar e vários não queriam abrir mão o que levou inclusive a elaboração de uma emenda à Constituição que permitiu que aqueles que já advogavam continuassem advogando isso beneficiou vários membros do Ministério Público e depois se fez a opção na Procuradoria da República por aqueles que queriam ser promotores ou procuradores da República e os que queriam ser advogados da União o que o Alicides já descreveu tão bem agora tem algumas umas coisas que precisam ser ditas muito rapidamente já estou caminhando para o final primeiro ponto que me parece importante de destacar só se conseguiu atingir o sucesso por essa preparação longa não nasceu de um dia para a noite foram na verdade sete anos de trabalho para se chegar a esse texto segundo ponto nós elaboramos em Curitiba isso pouca gente sabe e hoje eu posso rebelar nós elaboramos na verdade três alternativas havia alternativa que era o texto ideal ideal para o Ministério Público havia alternativa que era o texto bom para o Ministério Público e havia uma terceira alternativa que era o texto possível pois bem o texto que está incorporado a Constituição de 88 está acima do ideal e há umas coisas curiosas e eu conto aqui sem medo de contar até porque foram estratégias muito interessantes nós nos deparamos com forças dentro da Constituição poderosas o Centrão por exemplo o Centrão queria apenas e tão somente que constasse na Constituição que o Ministério Público era um órgão estatal e que faria a defesa das faria acusação penal mais nada do que isso outros outros constituintes à época defendiam posições antagônicas nós tivemos a sorte de emplacar o relator que era o Plínio de Arruda Sampaio promotor de justiça caçado e depois reintegrado ao Ministério Público de São Paulo que elaborou o primeiro anteprojeto do Ministério Público na Constituinte depois depois houve uma 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 ação muito forte da magistratura contra o Ministério Público à época que foi liderada por um deputado que era o Egídio Ferreira Lima de Pernambuco que era juiz aposentado uma cabeça excelente mas que queria reduzir a força do Ministério Público o Centrão só queria que constasse que o Ministério Público seria organizado em lei complementar e assim por diante conseguimos vitórias importantes os delegados de polícia se mobilizaram fortemente contra a instituição na época e aí chegou um determinado dia e aqui vai mais um uma confissão que nós estávamos jantando aqui em Brasília nessa época eu já era secretário de Segurança Pública tinha me afastado da presidência da CONAMP mas vim a Brasília acompanhar os trabalhos da Constituinte e nós estávamos jantando aí falamos mas os delegados estão muito à vontade estão correndo solto e nós estamos sofrendo uma pressão grande por parte deles e aí num papel num guardanapo de papel nós redigimos o texto do controle externo da atividade policial e um dos o deputado Ibsen Pinheiro o Otavo Jobim o Ibsen Pinheiro o pessoal do Ministério Público eu estava presente aí o que eles fizeram eles apresentaram uma emenda incluíram isso e passou passou e aí o Ministério Público passou a ter mais essa atribuição que não está sendo exercida devidamente é uma das daquelas que ficou esquecida daquelas que ficaram esquecidas do texto constitucional não se fez mais nada mas está lá na Constituição em suma e já caminhando para o final nós temos agora desafios pela frente desafios pela frente e o nessa altura eu prefiro deixar os desafios mais adiante para que a gente possa discutir nas perguntas que eventualmente possam surgir só queria dizer para vocês o seguinte eu fiz toda a minha carreira no Ministério Público nunca usei o meu cargo de promotor de justiça para fazer política externa eu estive secretário da segurança estive governador estive deputado federal por dois mandatos exerci essas atividades mas a carreira que eu escolhi desde os bancos escolares a carreira onde eu me sinto em casa e onde eu me sinto à vontade é a carreira de promotor de justiça eu nasci tendo dentro de mim essa carreira os erros que eventualmente eu tenha cometido nos mandatos que exerci nas atividades que tive na vida são decorrentes da minha índole pessoal os acertos eu devo muito a essa instituição que eu quero ver cada vez maior às vezes os seus integrantes exageram e todo exagero tem um preço mas o importante é que a instituição não erra o Ministério Público é maior do que qualquer dos seus integrantes e o Ministério Público é uma atitude de vida não é para dar entrevista nós precisamos manter essa independência ninguém defende mais do que eu a independência funcional do membro do Ministério Público nós todos estamos numa carreira onde ninguém muda o que o promotor escreve o juiz o que ele escreve o tribunal pode mudar o que o promotor escreve tem que ser designado um outro membro do Ministério Público para escrever o membro do Ministério Público nunca tem que voltar atrás naquilo que ele faz essa é a maior qualidade da nossa instituição mas ela deve ser conjugada também com a segurança jurídica e esse é o grande desafio que nós temos pela frente agora onde começa a segurança jurídica do cidadão qualquer que seja ele onde termina a independência funcional vis-à-vis uma coisa e outra esse é o grande desafio agora nós somos abençoados aqueles que escolhem essa carreira é uma carreira que dá independência dá força respeitada a sociedade hoje respeita admira vive e vibra com o Ministério Público com aquele Ministério Público que eu nunca nem eu nem o Aristides nem o Pertence que não está aqui nem aqueles todos que lutaram pela Constituição de 88 nunca nós nos arrependemos disso nós queremos o Ministério Público cada vez mais forte altaneiro confiante fazendo a defesa da sociedade acima de tudo e o Ministério Público que já mostrou que cumpriu aquilo que o doutor Ulisses nos disse quando terminou a Constituição ele disse nós estamos dando um cheque em branco ao Ministério Público brasileiro o Ministério Público brasileiro honrou esse cheque com galhardia por tudo que tem feito pelo país muito obrigado até um tempinho alguém gostaria de fazer alguma pergunta por favor doutor Duarte Doutor Aristides, doutor Fleury, referências inapagáveis em tudo o que se conquistou em relação ao Ministério Público contemporâneo. Queria saudar o doutor Marcelo, presidente do Comitê Gestor da Memória e da Gestão Documental no CNMP, pela iniciativa, que certamente nos oportuniza ouvir esses relatos que nos afirmam e confirmam a luta que foi desencadeada para que nos trouxesse até aqui. E gostaria de ouvi-los também sobre o momento de autocrítica. Eu acho que o doutor Fleury, ao final de sua fala, já deixou isso mais ou menos assente, mas eu queria ouvir de vossas excelências que construíram essa história, contribuíram tanto, sobretudo com o advento do CNMP. O que nós podemos melhorar? Como nós podemos nos colocar diante da realidade que está aí posta, de uma situação constante e permanente de combate à instituição que está posta aí para servir a sociedade. Muito obrigado. Eu só queria, enquanto o Fleury falava, eu me lembrava de um episódio antes da Constituição, embora não muito tempo antes da Constituição, era pouco tempo antes da Constituição ter sido promulgada. Era ministro da Justiça, o Paulo Brossard, presidente da República, o presidente Sarney, e o pertence, que era o procurador-geral, havia criado uma figura do vice-procurador-geral, mas criado formalmente, por lei, etc. E aí, não sei por que cargas d'água, ele, no meio daquela turma toda de procuradores e subprocuradores, falou assim, vem cá, você vai ser meu vice, viu? Falou para mim. Eu falei assim, eu? Eu não sou do seu círculo aqui, mas vai ser você, vai ser você. E aí fui viver mais no gabinete dele do que no meu gabinete. E substituí-lo no Supremo Tribunal Federal, onde o procurador-geral tem o assento. E, certa feita, ele foi para a Europa e passou um mês na Europa e disse assim, você toma conta da procuradoria. E foi nessa época, talvez eu faça uma inconfidência aqui para o doutor Fleury, porque o doutor Fleury não fez parte disso, mas era a respeito disso, desse assunto de uma ação direta de inconstitucionalidade que não existia. Isto é criação da Constituição nova. O que existia era uma representação de inconstitucionalidade, cujo único titular legitimado para provocar o Supremo era o procurador-geral da República, que, naquela época, ainda era um procurador fora da carreira e nomeado pelo presidente da República. E demissível ad nutum, porque a Constituição ainda não estava em vigor, não tinha sido promulgada. E foi nessa ocasião em que houve uma lei paulista que precisava ser objeto de questionamento no Supremo através de representação de inconstitucionalidade, e o procurador-geral era o único que tinha legitimidade para provocar o Supremo. E eu, como vice-procurador-geral, o procurador-geral estava fora, e eu estava em exercício como procurador-geral. Enquanto recebo um telefone do ministro da Justiça, Paulo Brossar, estou falando o nome porque o Paulo Brossar, de saudosa memória, e que depois se tornou um amigo a que eu passei a admirar profundamente, Paulo Brossar tinha essa mentalidade. O Ministério Público não pode ser autônomo e ter autonomia e independência funcional. Ele liga para mim como ministro da Justiça e diz assim, o presidente da República está mandando o senhor entrar com uma representação de inconstitucionalidade no Supremo com relação a essa lei paulista. Eu disse para ele, o ministro, eu sou ministério público, eu falei assim, e daí? Eu quero que o senhor... O presidente é que está mandando o senhor entrar. Eu falei assim, olha, eu, como ministério público, não sou obrigado a obedecer o senhor, não. Então, naquela época, não sei se eu vivia ministério público já antecipando a Constituição ou sempre vivia assim no ministério público, e ele disse assim, então eu vou falar com o presidente. Eu falei assim, olha, nem que o presidente me mandar eu faço. Eu só obedeço a ordem aqui de quem eu estou substituindo, que é o procurador-geral. Se ele me mandar fazer, eu vou fazer. E a conversa acabou assim, de uma forma muito ruim para mim, que não gosto de discutir essas coisas com ninguém, ainda mais com uma figura como o Paulo Brossard. Eu sei que, na parte da tarde, eu recebi um telefonema da Itália, o chefe de gabinete que nós todos conhecemos, Roberto Batista, chega para o governo e diz, olha, o chefe quer falar com você. Eu vou lá e recebo o telefonema, e ele diz assim para mim, pertence, me diz assim, olha, dá um jeito aí de você não se comprometer com nada com relação a essa lei, mas faz, encaminha para o Supremo Tribunal Federal resolver se há ou não inconstitucionalidade. E assim foi feito. Depois, eu me tornei admirador do Paulo Brossard, pelas posições dele no Supremo Tribunal Federal, e nos tornamos grandes amigos. E, todo ano, eu ligava para o aniversário dele, e houve um ano até que ele disse assim, já estava pensando que o senhor não fosse telefonar para mim. E eu liguei o último aniversário dele, e eu tenho essa reverência por ele, mas essa mentalidade que existia à época, o Ministério Público não pode ser autônomo. Como, de fato, ainda há um resquício, e eu me lembro aqui da época do Pertence, quando Fleury disse que uma das constituições mais avançadas a respeito do Ministério Público, não sei se era Constituição ou Lei, sobre o Ministério Público era em Rondônia. Rondônia, eu me lembro disso perfeitamente, numa conversa com o ministro Pertence, que era procurador-geral da República, e ele admirado, falou assim, com esse texto do Ministério Público, em que a votação da classe é que decidia sobre o procurador-geral de Justiça, sem passar pelo Poder Executivo. Isto, essa inovação que já existia naquela época, em 88, ainda não tem aplicação até hoje. Quem aprova, da lista tríplice, quem escolhe, a última escolha é feita pelo Governador do Estado ou pelo Presidente da República, com relação ao Ministério Público do Distrito Federal. A lista tríplice do Ministério Público Federal, ou do Procurador-Geral da União, que é o Procurador-Geral da República, essa lista tríplice não existe. Continua a Constituição vigente a dizer que quem escolhe dentre os membros da carreira é o Presidente da República. Muito bem. E hoje, como é que está o Ministério Público? Vocês devem estar espantados, os mais novos, como funcionava o Ministério Público na época. Hoje, todo mundo é cônscio da sua independência funcional. E como deve ser, como deve ser. Os mecanismos de controle estão aí. Qual é a minha visão hoje de Ministério Público? Continua sendo uma instituição essencial à justiça, e não ao Poder Judiciário. Há justiça, como diz o texto constitucional, e, como diz o Fleury. Eu também penso que defender o regime democrático, que é do texto constitucional, direitos sociais individuais indisponíveis e a ordem jurídica, é o que melhor pode fazer o Ministério Público e ter isso como consciência. Agora, quando eu falo defender o regime democrático, às vezes eu posso querer extrapolar na minha conduta de Ministério Público e dizer o seguinte, aqui entra uma atividade política quase que partidária. ou ideológica. Eu penso que aí é o limite que você não deve chegar ou não deve ultrapassar. O texto constitucional com relação à definição do Ministério Público é, sim, um texto ideológico. Defender o regime democrático, a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais indisponíveis, penso eu, penso eu, como disse o doutor Fleury, eu também penso dessa forma, isto não é etapa de vida, isto é estado de espírito. eu me julgo até hoje, promotor de justiça, ou melhor, membro do Ministério Público, em face desses três valores, que eu defendo. Agora, nos limites em que a lei me permite. eu não posso, ao defender a ordem jurídica, inventar ou criar uma ordem jurídica diferente daquela em que eu vivo e que me rege. E essa ordem jurídica, quem dita é o Congresso Nacional com a sanção do Poder Executivo. Eu não posso criar normas. Cada um com a sua função. E quando o Ministério Público extrapola disso, eu digo Ministério Público porque são alguns membros, não são todos, mas quando algum membro extrapola e quer, como me disse uma vez uma ministra do Supremo, quando o Ministério Público tem síndrome de geladeira, e eu não entendi, síndrome de geladeira, aí é que é o perigo. O que é o síndrome de geladeira? Você abre a porta, tem uma luzinha, você pensa que é televisão e já começa a querer aparecer. Tem que haver uma comunicação com a sociedade? Tem. Com relação aos meios de comunicação social. Tudo bem. Agora, todo dia, toda hora, com discursos que não convém ao Ministério Público, mas pode convir a um parlamento ou ao presidente da República, e às vezes com críticas a essas autoridades que extrapolam a serenidade com que deve agir o Ministério Público. Firmeza, mas com serenidade. é assim que eu vejo o Ministério Público hoje. Há alguma coisa extrapolando? Desde a minha época se extrapolava. Mas são alguns, não são todos. E mecanismos de correção está aí o Conselho Nacional do Ministério Público que é um deles para corrigir esses excessos. Mas eu continuo achando que é uma função essencial não só à justiça, mas indispensável para a segurança do povo brasileiro. E quando eu falo povo brasileiro, não tem nada de demagogia nessa fala. tem a referência a um membro ou a um dos componentes do Estado ao lado do território e de governo. Ao Ministério Público compete, sim, defender o povo. Povo no sentido constitucional da palavra. que esses excessos sejam coibidos eficientemente, porque isso só engradecerá cada vez mais o Ministério Público. Bom, indo rapidamente à questão, procurando ser inclusive bem bem prático frequentemente eu faço palestra fora para outros estados, principalmente em outros estados sobre o Ministério Público para o Ministério Público e como eu me sinto em casa, eu acho que eu tenho direito de aquela história do velhinho que chega e acha que tem direito de falar alguma coisa. O que me preocupa é que sempre vem uma pergunta Marcelo, que talvez alguém da plateia tenha vontade de fazer, mas eu já vou responder até antes. Muita gente diz o seguinte, bom, a constituinte proibiu a atividade político-partidária dos membros do Ministério Público, não seria o caso de se rever essa proibição hoje para que os membros do Ministério Público possam exercer a sua atividade político-partidária? Também os juízes não poderiam fazê-lo? Na época, só para reportar a todos, por que que se chegou a essa proibição? Porque o Ministério Público queria ser moldado à forma da magistratura, que já naquela época não podia exercer atividade político-partidária e era um argumento muito utilizado por governadores de não dar um salário digno para o Ministério Público, porque o Ministério Público podia advogar, o Ministério Público não tinha as restrições que a magistratura tinha, então, a simetria surgiu por causa disso. Muito bem, eu não vejo problema algum que no sentido que o Ministério Público possa ter atividade político-partidária desde que modificada a Constituição, mas aí tem que abrir mão do controle da democracia, da defesa da democracia, porque fica muito fácil e nós temos vários casos em vários estados diferentes de promotores que processam o prefeito e depois saem candidatos a prefeito e chamando de ficha suja o prefeito que ele acusou. Então, são atividades defesa da sociedade como um todo, ela se choca com a atividade político-partidária, porque na atividade político-partidária tem que ter um lado muito claro e o Ministério Público tem que fazer uma defesa da sociedade e da democracia como um todo e não apenas de uma parte. E, falando aqui em casa, nós temos visto grandes avanços do Ministério Público brasileiro a respeito contra a classe política como um todo, mas aí eu faço uma provocação a todos aqui. Por que que a classe política não pode ter foro privilegiado e o juiz e o promotor podem? Qual a diferença? Concurso público? então é o poder concursado de um lado o poder político do outro? Por que que a investigação sobre promotores e juízes é sob sigilo e as outras não têm sigilo? Por que essa diferença? É fácil defender a quebra a não existência do foro privilegiado e olha eu sempre fui contra o foro privilegiado para qualquer um porque suprime direito de defesa suprime instância esse é o meu fundamento para ser contra o foro especial agora por que para uns tem que ter e para os outros não pode? Imaginem vocês como fica difícil para justificar para a sociedade outro ponto eu vejo o ministério por como atuação firme digna de louvor digna de aplauso no combate à corrupção mas cadê o ministério público para combater o crime organizado para acabar com o PCC para acabar com com todos esses comandos que existem pelo Brasil inteiro qual é a proposta do ministério público para isso? é uma omissão vergonhosa da instituição que é isso que está levando vários brasileiros a não conseguir andar na rua em São Paulo em São Paulo o PCC até o término do meu governo era um time de futebol que disputava campeonato interno das penitenciárias hoje é uma organização supranacional internacional e cadê o ministério público? cadê as providências? cadê a legislação para combater? qual a proposta do ministério público para combater o crime organizado? são perguntas que nós temos que nos fazer a nós mesmos eu acho que o ministério público nós que estamos aqui o Aristides eu e outros nós construímos um ideário de ministério público está na hora de vocês construírem o ideário do ministério público do futuro não é para nós não nós já passamos nós somos passado nós somos a máquina de escrever vocês são os smartphones vocês que tem que construir esse novo ministério público se não daqui a pouco nós seremos todos questionados porque não é papel é exclusivo o papel do ministério público nós fizemos questão de na constituição deixar as ações de natureza cível de forma concorrente com outras instituições mas batalhamos para ter a exclusividade da ação penal e o que que nós estamos fazendo em matéria de ação penal para combater o crime organizado essa é a minha preocupação maior com o ministério público de hoje bom em razão do horário e já finalizando que vai haver ali o coffee break talvez teria mais alguma outra pergunta por favor as quais concordam integralmente eu queria só de maneira bem objetiva eu sou André Clark atualmente coordenando a atuação criminal do ministério público do estado do Ceará e queria perguntar aos palestrantes quais os principais riscos que o ministério público que vocês veem para o ministério público no futuro breve além da superexposição da mídia já falada e parece até que essa pergunta já tinha pensado antes da fala do professor Fleury mas como como vocês veem o ministério público entrar de maneira mais firme no debate para redução de homicídios e crimes violentos contra o patrimônio como vocês veem isso e qual seria a melhor forma de organizar uma estratégia nesse sentido da minha parte eu penso que é isso que o Fleury acabou de dizer quem conhece o PCC quem conhece o Comando Vermelho sabe que isso é tudo muito bem organizado eles têm até tribunal para resolver suas questões internas e sumariamente os exemplos estão aí agora como acabar com isso eu acho que o ministério público tem que se preocupar com isto e muito fazer estudos a respeito disso qual é o meu medo com relação à exposição do ministério público exagerada sem a prudência devida é o próximo congresso nacional que vem aí poder tomar alguma medida contra as garantias e o papel do ministério público esse é o meu receio esse é o meu receio não sei o que vem aí com relação aos excessos do ministério público pode ser que o congresso nacional não entenda da forma como eu entendo que isto é isolado e não institucional a instituição é muito boa foi uma criação que veio para ficar e que não deve sofrer nenhum abalo para seu enfraquecimento e esse perigo de enfraquecimento pode existir se o ministério público se exceder no seu papel constitucional é isso que eu penso bom eu vou responder em duas duas partes primeiro há um risco vocês sabem disso não há nenhum nenhuma novidade no que eu vou dizer há um risco iminente de propostas de enfraquecimento da instituição como um todo principalmente uma eventual lei de abuso de autoridade há algumas providências que o próprio ministério público poderia tomar por exemplo o PIC procedimento investigatório criminal não tem forma nem figura de juízo o Supremo reconheceu o direito do ministério público de investigar e só que não revogou o código de processo penal e o PIC hoje está ancorado numa resolução do conselho nacional do ministério público que não tem competência legal para isso quem legisla em matéria penal e processual penal é o poder legislativo federal então isso é uma coisa que o próprio ministério público deveria fazer uma proposta legislativa de regulamentação do PIC com as hipóteses de sigilo com ampla investigação mas partir do ministério público o mesmo se diga do inquérito civil o inquérito civil hoje eu vejo eu sou do interior de São Paulo eu vou contar só uma história para vocês vocês já viram o inquérito civil instaurado antes de um prefeito tomar posse o prefeito ganhou eleição e anunciou que ia fazer uma reforma administrativa o promotor instaurou um inquérito civil dizendo que a reforma administrativa não poderia ser feita mandou uma intimação para todos os vereadores para que não aprovassem e o texto da reforma ninguém conhecia nem o prefeito como é que pode entendeu quer dizer então o que é discricionário do poder a lei de improbidade é uma lei de tipo aberto então dá para você enquadrar tudo o que você quiser lá e daqui a pouco escutem o que eu estou dizendo como a lei de improbidade ela não ela não tem foro ela é pode ser desde a primeira instância daqui a pouco nós vamos ter juiz impetrando ou melhor ministério público impetrando ou baixando o inquérito civil contra presidente tribunal contra presidente tribunal e o que é pior o promotor às vezes assume uma cidade como promotor de justiça tem um termo de ajustamento de conduta ele chega lá e em nome da independência funcional processa o prefeito por improbidade ignorando um termo de ajustamento de conduta que o colega que saiu onde é que está a indivisibilidade do ministério público onde é que estão esses princípios que nós prezamos tanto por eles então eu eu acredito que nós vamos sofrer sim pressões do poder legislativo e para nos defendermos dessas pressões nós vamos ter que ter o apoio da opinião pública agora o meu lado nessa trincheira eu já sei eu fui deputado oito anos não deixei passar nenhum projeto que diminuísse a atuação do ministério público eu não sou mais deputado não pretendo ser me desiludir com a política e e acho que saí na hora certa meu último mandato terminou em 2007 minha última eleição portanto foi em 2002 então mas eu estarei na trincheira ao lado do ministério público meus colegas de São Paulo já me procuraram não ameaça de vencimentos isso tudo é bobagem tudo se resolve agora vão querer pegar realmente a independência baixar normas responsabilizar pessoalmente o membro do ministério público é isso que vão tentar fazer e a gente tem que estar preparado para isso finalmente como combater a questão da criminalidade violenta primeiro lugar nós nós temos que ter agir com inteligência primeira coisa tem que ter um setor de inteligência que consiga identificar as ações e se preparar combater no caso do crime organizado e só abrindo parênteses uma ocasião um programa de televisão lá em São Paulo anunciou uma lista daqueles que o PCC queria considerava seus maiores inimigos quando soltaram a lista eu vi que era mentira meu nome não estava lá porque eu tenho que andar de carro blindado não tenho aposentadoria de minha aposentadoria de membro do Ministério Público que está defasada há muito tempo que a gente não tem reajuste está certo e não tenho aposentadoria de ex-governador São Paulo nunca teve na vida e não tenho direito a segurança também se eu quiser eu tenho que pagar do meu próprio bolso e sou obrigado a andar de carro blindado mas é uma luta que eu não abro mão não abro mão disso porque essas organizações surgem à sombra da ausência do Estado a organização criminosa ela ela cresce quando o Estado não 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 apresenta os requisitos mínimos então ao lado da da repressão penal das providências que têm que ser tomadas nós temos que fazer uma política de prevenção prevenção ao uso indevido de drogas para as crianças saberem não adianta chegar para um adolescente e falar olha maconha é ruim ele vai experimentar e pode gostar o que você tem que falar é que ele está saltando do 19º andar de um prédio ele vai a sensação de liberdade é absoluta mas ele vai se esborrachar mais tarde tem que fazer prevenção temos que combater o traficante mas cuidado o viciado diminuir o mercado a questão de tráfico de drogas é mercado é mercado o PCC hoje é a oitava economia do Brasil é a oitava empresa em matéria de economia de PIB nacional é isso que nós temos que combater agora deixaram crescer demais com medo de enfrentar número de homicídios se combate dando oportunidade dando saúde dando educação tendo uma assistência escolar adequada além da prevenção e homicídio não mede eficiência da polícia o que mede é a diminuição de crimes contra o patrimônio o que incomoda do cidadão mais do que o crime organizado ele sair de casa e não saber se vai conseguir atravessar o farol da esquina sem ser assaltado sem levar um tiro no peito é isso que incomoda então aí é presença policial é investigação é o ministério público coordenando tudo isso formando grupos de trabalho não só dentro da instituição mas principalmente fazendo proposta eu me recinto muito disso a minha instituição sempre foi a nossa instituição sempre foi vanguardista nesse ponto de apresentar propostas é isso que eu cobro de vocês espero que vocês nos ajudem nisso porque está difícil andar em São Paulo está muito difícil andar em São Paulo só um cumprimento a meu ver necessário e no Ceará mais ainda há uma animosidade entre polícia e ministério público isso tem que parar se não trabalharem juntos nós não vamos acabar com organização criminal nenhuma e é tão fácil só dar um exemplozinho aqui que eu como procurador geral falei assim mas não pode ser isso que é controle externo da atividade policial um procurador da república diz assim requisito inquérito para tal fato com base no artigo 5º do Código de Processo Penal mas o delegado não pode ser fulano a presidir esse inquérito ora isso não é controle externo isso é uma animosidade contra a polícia e contra um delegado de polícia individualmente isso é controle interno não é externo você escolher delegado de polícia para cuidar do seu inquérito então essa animosidade tem que acabar e não há como acabar com o crime organizado se a polícia estiver distante do ministério público só uma observação final aqui está parecendo um bate bola fica assim parece jogo de tênis só uma observação final tem bandido para todo mundo processar não precisa brigar por eles entendeu tem muito bandido para processar nós não precisamos ficar discutindo quem é que vai processar esse ou aquele o importante nesse aspecto eu fui promotor criminal minha vida inteira tanto que hoje como advogado eu não atuo na área criminal a não ser por exceção porque eu não me sinto à vontade fui secretário da segurança promotor do júri então essas coisas me levam a ter esse tipo de atitude mas eu acho que a nossa instituição ela tem obrigação de ser vanguardeira eu 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 me recinto é disso eu não quero não que eu seja exclusivista mas eu acho muito mais fácil o Ministério Público pelo conhecimento que tem desenvolver uma tese os grupos eu vou dar um exemplo em 1986 terminou meu mandato na associação do Ministério Público e eu fui aos Estados Unidos fazer algumas palestras e fui conhecer o funcionamento da promotoria americana e vi que eles funcionavam em grupo e aqui nós só tínhamos o promotor individual e trouxe para o Ministério Público de São Paulo a ideia dos grupos que depois o Araldo Dalpozo quando o procurador geral implantou aí que surgiram os gaecos da vida e etc e tal por quê? porque realmente tem que ser um esforço conjunto que a gente deve fazer agora tem uma coisa importante também o brasileiro acha que pena é cadeia hoje nós temos as penas alternativas o importante é o jeito receber a pena por exemplo por que não fazer convênios com boas faculdades para que alunos do quinto ano de direito façam a fiscalização das penas alternativas inclusive visitando quando for prisão albergue domiciliar ou prisão domiciliar como é chamada hoje por que que o ministério público não pode adotar uma medida dessa natureza e vale como estágio mais tarde como concurso e assim por diante porque hoje prisão domiciliar nem todo estado tem tornozeleira quando não tem tornozeleira nós todos aqui vivemos em prisão domiciliar a gente sai de casa para trabalhar volta para casa depois do trabalho a única diferença é a fiscalização se eu chegar depois das nove horas minha mulher vai me pegar no pé agora o preso domiciliar não tem ninguém fiscalizando ele então dá uma sensação de impunidade geral então eu acho que há medidas que não requerem dinheiro mesmo de verba pública que podem ser adotadas nós temos que ter criatividade para ver isso porque hoje o que nós temos é uma sociedade desorganizada um sistema penal anárquico desorganizado e o crime muito bem organizado essa é a realidade não sei se nós seremos amanhã uma Colômbia ou se seremos um México nós estamos caminhando muito rapidamente para isso o México adotou uma estratégia lá só o promotor que pode requisitar inquérito exclusivamente a polícia não pode instaurar inquérito sem o promotor já se mostrou que não dá certo como eu disse tem bandido para todo mundo processar é só trabalhar em conjunto e se unir para combater essa criminalidade que ninguém aguenta mais e desculpem se eu me alonguei mas é força do hábito bom antes de nada não tem que se desculpar agradecer já fica aqui o Egito até para a gente levar a reivindicação no próximo Congresso de Gestão para a gente ter uma tarde porque é muito bom ouvi-los muito bom discutir e agora estamos entrando numa seara muito interessante o senhor falou da questão da briga com a polícia ou não só para encerrar mudar código fazer um novo código é muito difícil mas nós já fizemos alguns códigos de processo civil agora a gente não consegue fazer um código de processo penal porque a briga corporativa não permite e nós temos hoje um modelo de investigação do tempo do Estado Novo inserido num código de hoje mas acho que a gente pode aproveitar essa semente até para quem sabe contar com a presença dos senhores para a gente fomentar esse debate que infelizmente a gente não vai poder prosseguir mais por razões de tempo e espaço já que precisa também do auditório mas fica aqui por parte do Conselho Nacional do Ministério Público o nosso agradecimento reitero a palestra foram todas elas gravadas registradas em breve estarão disponíveis no site do Conselho Nacional do Ministério Público sendo um ótimo material para pesquisa e divulgação muito obrigado Nós agradecemos a presença de todos neste diálogo cidadão esperamos ter contribuído para o registro de importante marco na história do Ministério Público brasileiro convidamos para a próxima palestra integridade e governança ética que será proferida após o coffee break que será servida aqui no hall de entrada deste auditório e em 15 minutos estaremos de volta com a continuidade do nosso evento e em 15 minutos e em 15 minutos e em 15 minutos e em 15 minutos e em 15 minutos